O pepino é um dos melhores alimentos do mundo, por quê? Lembra que eu falei da pressão alta? 1,6 milhões de pessoas morrem no mundo por ano, vítimas do excesso de sódio. É um dado da Organização Mundial de Saúde. E não existe remédio na natureza melhor do que o pepino para a pressão alta. Por quê? Porque ele tem uma substância em alta concentração chamada potássio. Você que está em casa e que toma remédio para a pressão, você pode ver na bula, dá uma olhada, você vai ver assim, ó. Formulação potássica vai estar escrito lá. E o pepino regula a pressão. O Dr. Boarim, que é um grande médico, tem usado há anos em consultório, em clínicas naturistas, esse produto e tem feito uma maravilha. Por exemplo, a minha mãe, quando começou a desregular a pressão dela, há anos atrás, ela nem fez o suco que eu vou ensinar agora. Ela só comeu o pepino, só que não pode ser pepino em conserva, tem que fazer o suco. Posso ensinar para as pessoas em casa? Pode, por favor. Você vai pegar meio pepino, você não tira as pontinhas, porque a pontinha, o Fábio, ela espuma. A pessoa acha que tem veneno ali. Não é, aquilo espuma porque tem muito potássio, é outro pepino ali. Então corta pelo meio, lava bem, com casca e tudo. Pica no liquidificador, bem picadinho, liquidifica. Liquidifica, coloca pouca água, porque o pepino, a maioria do pepino, a grande parte do pepino é água já em si. Liquidifica, coa e toma 20 minutos antes da refeição do almoço. Você vai ver um resultado assustador em 10, 12 dias. Troca o sal do Himalaia, o sal, esse sal que não é sal, usa o sal do Himalaia, você vai ver uma diferença total no problema de pressão. Ah, a pressão alta não tem cura. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, pra saber qual país tinha mais conhecimento de saúde no mundo. A França ficou em primeiro lugar, 37º os Estados Unidos. Depois vem o Brasil em centésimo, vigésimo, quinto. Claro que pressão alta não tem cura. Claro que você ouve falar que diabetes não tem cura. Claro, claro, pois a pessoa não faz nada. Ela toma um paliativo, ela continua comendo as mesmas besteiras que comia, desculpa a palavra. Vamos para o próximo melhor? Vamos para o próximo, vamos lá. Gosto demais, cebola. Essa é assustadora, essa é realmente... Os primeiros diabéticos começaram a surgir a partir do ano de 1917, com a industrialização em massa do açúcar branco. Aí inventamos o adoçante, que é um negócio que é do inferno, aquilo é gerador de mal de Alzheimer. Então temos um grande problema com diabetes, é a terceira doença que mais mata no mundo. E a cebola é um dos melhores remédios do mundo, do mundo, pra ajudar no tratamento para o diabetes. E aí